Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Yara. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vim compartilhar com vocês uma receita de geleia deliciosa. Gente, vamos aproveitar aí, né, as frutas que nós temos e fazer um doce, uma geleia, um sorvete. Gente, olha que consistência perfeita que ficou essa geleia. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu, quando experimento essa geleia, gente, eu gosto de experimentar ela com panqueca, com esses biscoitinhos aqui, que é de água e sal, que é feito aqui na nossa região, e com um pedacinho de queijo, né? Uma geleia caseira, né, sem nenhum conservantes. Vou deixar aí no bloco de descrição todos os elementos usados nessa geleia. Se gostarem, peço a vocês aí que deixem o seu like. Estão visitando o nosso canal, estão chegando pela primeira vez. Deixe a sua inscrição, caso gostem dos nossos conteúdos. E tem uma gama de opções para vocês estarem experimentando essa delícia. A minha predileta é mais com queijo e panqueca. E vamos lá para o vídeo de hoje, com essa maravilha aqui, no espaço da vovó Yala. Hoje faremos uma geleia de goiaba, né? Estamos aí com bastante goiaba, pessoal. Então, vamos aproveitar. Nessa geleia, eu vou colocar uma maçã. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos cortar as goiabas. Gente, eu passo primeiro no liquidificador com água e peneiro pouca água, só para bater mesmo. As pessoas me perguntam muito, qual a diferença da geleia para o doce? Gente, a geleia, o ponto, ela é diferente. O ponto da geleia é diferente do ponto do doce. E aqui nós vamos cortar todas as goiabas e a maçã e vamos passar no liquidificador. Liquidifiquei. Vou deixar no bloco de descrição a quantidade exata de tudo. Ó, me rendeu aqui. E peneirei, gente, para tirar aqueles carocinhos. Use uma colher de pau, uma panela mais lá, é grossa. Eu sempre falo isso nos vídeos. E eu vou fazer o que com a maçã? Eu vou ralar a maçã. É uma delícia essa geleia, gente. Muito gostosa mesmo. O sabor dela com a maçã fica assim, sabe? Uma coisa bem... Como é que eu vou dizer? Um toque bem suave. Fica muito gostoso. Aconselho aí a vocês a fazerem. Só que a maçã eu não vou tirar a casca. Eu vou fazer com casca. Vou usar um ralo do lado fino. Vou ralar e vamos levar isso aqui ao fogo. Ralei a maçã. Uma maçã só, gente. Uma maçã pequena. Ralei a maçã. Agora nós vamos colocar... Espremer uma banda de um limão. Eu estou usando limão tai-ti. Ok? Limão tai-ti e uma bandinha só. É esse limão aqui, ó. O limão tai-ti. É aqui do nosso quintal. A quantidade de açúcar eu vou deixar aí no bloco de descrição. A quantidade de polpa que eu utilizei aqui. Porque eu pesei as goiabas antes de processar elas. Ok? Tudo aí no bloco de descrição. Agora vamos lá para o nosso fogo. Tá aqui. Coloquei açúcar. Utilizei aqui, pessoal, 150 gramas de açúcar. Você mexe antes de ligar o fogo. Mistura bem o açúcar. E agora vamos levar isso aqui para cozinhar. Fogo ligado na chama média do seu fogão. O segredo dessa geleia. Gente, essa geleia não tem muita coisa não. Você vai deixar ela aqui e vem passando a colher. Na hora que for o ponto que começar a borbulhar, você vai passando a colher para ela não grudar. Aqui não é um doce. Vai ser uma geleia. Então o ponto da geleia é diferente do doce. Se você gosta de uma geleia mais adocicada, vocês colocam mais açúcar. Mas eu digo, a goiaba que eu estou utilizando está em um ponto de maturação boa. Então ela está com o doce bem assim acentuado. Por isso que eu usei pouco açúcar. E a maçã também, né, gente? Tem açúcar. Então não precisa você estar colocando tanto açúcar. Olha como está com a cor linda. Vamos aguardar. E o problema aqui agora é só olhar. Ok? E use uma colher de pau, gente, para estar fazendo as suas receitas. Bom, nesse ponto aqui já está na hora de desligar. Senão ele deixa de ser uma geleia e acaba virando um doce. Eu tenho aí no canal mostrando como é que a gente sabe o ponto de geleia, né? Que é o que você faz o teste com o copo com água. Ó, ela já está prontinha aqui. Essa é a consistência. E pode ter certeza que quando ela esfriar aqui, ela vai engrossar. Vamos transferir isso aqui para o pote. E só queria vir com vocês para ver. E mela tudo, viu, gente? Geleia de goiaba é assim mesmo. E aqui, ó, já vamos desligar. Aqui está a nossa receita. Gente, olha a cor que essa geleia ficou. Ficou uma cor maravilhosa. Um cheiro muito agradável. Olha a consistência. A consistência é essa aqui. Se você quer deixar ela para um doce, vocês deixem mais tempo no fogo, ok? É uma geleia que suja o fogão. Você tem que ter muito cuidado. Mas vale muito a pena. E vamos colocar, né? Nos frasquinhos que eu tenho aqui de geleia mesmo. Ó, vou armazenando aqui. E vou dizer o tempo que ela leva fora da geladeira. Tá bom? Aqui está a nossa geleia. E com o que é que eu gosto de experimentar? Com um pedacinho de queijo, é claro. Olha que consistência maravilhosa que ficou essa geleia. Fora o brilho, né? Que ela está. É assim que eu gosto. Ou na torrada, ou no biscoito, ou no queijo, como eu estou fazendo aqui. É muito gostoso. Gente, ficou perfeita. Sabe o que é perfeita? Ficou essa geleia. Muito boa. Muito boa mesmo. Uma delícia. Olha a cor dessa geleia. Ficou excelente. Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Se gostaram, peço a vocês. Deixe o seu like. Visitaram os nossos trabalhos? Gostaram dos nossos conteúdos? Deixe a sua inscrição. Ative o sininho de notificações para que todas as vezes que a vovó Yala postaram um vídeo, vocês sejam notificados. Bom, a dica que eu dou, nunca, mas nunca mesmo, pegue a geleia, leve a boca com a colher e volte de novo. Não. Aqui, ó, eu passo três meses com ela sem abrir. Né? Se eu não abrir aqui, três meses, abriu, já utilizei como tempo. Tá muito quente. Eu vou levar à geladeira. Tá certo? Vou colocar na geladeira porque o tempo aqui, gente, tá muito, mas muito calor. Mas não dura muito tempo aqui, não, viu, gente? Aqui acaba essa semana mesmo. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo e muito obrigada a todos.